A eleição presidencial na Colômbia, cujo favorito para se tornar o próximo presidente é, pela primeira vez, de um partido de esquerda, será realizada no dia 29 de maio, no próximo final de semana. Para repercutir esse assunto e o que está em jogo no pleito colombiano, nós conversamos agora com Amanda Harumi, que é doutora do Prolan, que é o Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, e diretora do Instituto Diplomacia pela Democracia. Boa noite, professora Harumi. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Agradeço o espaço para me apresentar sobre as eleições super importantes. Perfeito. E professora, você tocou nesse assunto, né? Eleição muito importante na Colômbia. A Colômbia que vinha passando por um processo tenso nos últimos anos. O que esperar desse pleito do próximo domingo na eleição colombiana, professora? É um momento histórico, é a primeira vez que a eleição lidera esse processo eleitoral e tem viabilidade de vencer. Então, é muito importante o candidato Gustavo Petro, que está liderando com 40% das intenções de voto, com uma vice-presidente, a França Marx também, liderança de movimentos sociais, que sinaliza aí um caminho da esquerda na Colômbia. Professora, você está falando aí da composição da chapa da França com Gustavo Petro. E essa composição dessa chapa é o resultado de um processo de mobilizações sociais que aconteceu nos últimos anos na Colômbia, de mobilizações populares que foram às ruas para reivindicar direitos, para lutar contra o liberalismo arraigado ali naquele país. Se você pudesse falar sobre esse processo, como foi a construção dessa chapa do pacto histórico, para a gente ter esse conhecimento, porque, na verdade, aqui no Brasil, muitas vezes a gente está tão perto territorialmente desses países, mas a gente tem pouca informação de como ocorrem as coisas de fato, né? Ótimo, Ana. Bom, o pacto histórico é essa articulação ampla necessária para construir uma viabilidade. E ela é resultado de um acúmulo dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, mas também de alguns partidos de centro, lideranças religiosas, que enxergam no Gustavo Petro a possibilidade do fim do conflito, que é um tema muito importante na Colômbia, lembrando que o país assinou um acordo de paz entre as Farc e o Estado em 2016, porém esse acordo não vem sendo cumprido pelo Estado colombiano, governado pela extrema direita. Então, o pacto histórico, ele tem um sentido amplo na Colômbia, de uma repactuação da sociedade no sentido da defesa pela paz. Então, o acordo de paz, ele é defendido pelo Gustavo Petro, ele defende a implementação, ao mesmo tempo que a direita e a extrema direita enxergam a necessidade de refazer esse acordo, renegociar ou até mesmo fragilizar, como eles vêm fazendo. Em 2019 e 2021, a Colômbia presenciou um verdadeiro levante popular, com muita juventude na rua, contra o neoliberalismo, na defesa do acordo de paz. Esse fenômeno foi extremamente forte na cidade de Medellín, Bogotá, mas em todo o país. Então, esse acúmulo do processo de paz, dos movimentos sociais nas ruas, da juventude nas ruas, hoje ele é resultado no pacto histórico, que traz uma viabilidade pela primeira vez na Colômbia para uma candidatura de esquerda. Então, é muito importante da gente lembrar que a esquerda na Colômbia já foi extremamente perseguida e criminalizada. Então, os movimentos sociais e partidos políticos sentiram a necessidade de formar essa articulação como uma frente ampla para conseguir sustentar a candidatura do Gustavo Petro. Professor Harumi, também tem essa questão da violência contra representantes dos direitos humanos, dos trabalhadores. Isso ficou evidente nesse pleito eleitoral, nesse processo eleitoral, inclusive com o candidato Gustavo Petro tendo que parar um pouco o processo de campanha por conta de ameaça, um pouco de violência. Eu queria que a senhora repercutisse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse momento tão delicado, mas ao mesmo tempo de esperança do povo colombiano, professora. Realmente, essa instabilidade da violência política na Colômbia é algo muito grave. O Gustavo Petro, ele cancelou alguns dias da sua campanha porque existiu uma evidência de uma tentativa de assassinato. Na internet, a gente pode ver que ele anda extremamente com uma segurança muito forte, porque a instabilidade política é muito grande. Mas a gente tem que lembrar que esse terrorismo de Estado, essas perseguições políticas, não são só contra o Gustavo Petro, mas também com muitas lideranças sociais, inclusive firmantes do processo de paz. Então, hoje a gente tem um número de mais de 1.300 lideranças sociais assassinadas, segundo o Indepaz, desde 2016. Mais de 320 firmantes do processo de paz já foram assassinados na Colômbia. Muitos massacres ocorreram na Colômbia. Então, é uma situação extremamente instável e de violência. Por isso que essa eleição, ela demarca um ponto muito importante para a democracia colombiana, onde a gente vislumbra a possibilidade de um governo que defenda os direitos humanos, que defenda as relações sociais tão importantes na Colômbia. Professor, eu queria falar um pouco agora sobre a figura da candidata à vice-presidência da Francia Marques, que é uma mulher negra, ativista ambiental, ganhadora de vários prêmios importantes, uma representação de comunidade negra ali na Colômbia, que é bastante representativa e que tem cumprido a agenda das eleições, inclusive quando o Gustavo teve que se ausentar por um momento por conta desses ataques, ela tomou essa frente da campanha eleitoral. Queria que você falasse um pouco dessa representatividade dessa candidata à vice, que se eleita, vai ser a primeira mulher negra vice-presidenta desse país. Realmente, o nome da Francia Marques é muito importante para a sinalização do Gustavo Petro aos movimentos sociais e é essa ala mais progressista. A Francia Marques é uma liderança que apareceu nos últimos anos da política colombiana, muito ligada a essa relação territorial mesmo dos movimentos sociais, do movimento que foi para a rua mobilizar a transformação social da Colômbia. Ela é uma mulher negra, ela é uma liderança que traz contigo toda essa relação cultural, afro-colombiana existente, nas suas roupas, nos seus posicionamentos. Então, toda essa figura de uma mulher negra compondo a chapa com o Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro do M19, foi prefeito de Bogotá, é atual senador na Colômbia, traz uma composição muito importante para a candidatura na Colômbia. Professor, queria repercutir com a senhora também essa questão do ponto de vista de estratégia fora da Colômbia do governo americano, por exemplo. O governo americano tem bases militares na Colômbia e o que foi esse processo eleitoral, que está sendo, aliás, porque a eleição é agora no próximo dia 29, final de semana, é do processo de fake news. Imagino que aí na Colômbia também, assim como foi no Brasil, e será esse ano também na eleição, esse processo de mentiras deve ser algo que é lidado e trabalhado diariamente pela campanha do Petro e do setor progressista na Colômbia. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Bom, a gente precisa ficar muito atenta à eleição da Colômbia, porque ela adianta muitas coisas do que a gente pode viver aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm uma relação histórica com a Colômbia. além de muitas bases militares, eles têm uma relação política intensa com a Colômbia. E essa relação de fake news, ela foi muito presente na eleição de 2018, também no plebiscito pela paz que teve em 2016, e atualmente também tem criado uma campanha muito grande, tentando relacionar o Gustavo Petro ao Maduro, ao narcotráfico, a esses símbolos que trazem uma desvalorização da imagem do Petro. Então, existe uma grande campanha de fake news que a gente pode associar a esses novos fenômenos políticos de intervenção da América Latina, que tentam desestabilizar a corrida eleitoral que a gente está assistindo na Colômbia. Mas eu particularmente acredito que esse acúmulo político que sinaliza na vitória da esquerda, ele é um acúmulo político denso, que vem sendo construído desde 2010. Então, hoje, a população tem mais consciência política, compreende melhor o que realmente está acontecendo na Colômbia, e acredito que vai ter uma capacidade de fazer as suas escolhas nas urnas no dia 29. Professora, também no dia 13 de março, aconteceu as eleições parlamentares do país, né? E já se demonstrou uma grande mudança ali da composição, né? Tanto os partidos de esquerda quanto o de centro-esquerda, coalizão de Aliança Verde e o Centro Esperança, que são outras forças políticas ali mais ao centro, né? Que não são o partido do Gustavo Petro nem da França Marx, eles também tiveram um significativo crescimento, né? Se você puder falar um pouco dessa composição, como se deu essa eleição no dia 13 de março? Com certeza, isso já sinaliza uma vitória para a esquerda, porque a Colômbia, ao contrário do Brasil, não tem um grande partido de massas, não tem um grande partido que consegue ter esse acúmulo. Então, para eles é muito importante essa articulação dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, né? Na Colômbia tem um tipo de candidatura diferente, que são listas. Então, essa primeira sinalização de que a esquerda tem capacidade, lideranças para articular e construir um governo foi muito importante para a Colômbia e para a candidatura do Gustavo Petro. Lembrando que o Gustavo Petro também foi escolhido, né? Nesse dia, sinalizando o candidato do Pacto Histórico, porque eles têm lá um momento de prévia. Então, tinha alguns nomes que estavam se candidatando para representar o Pacto Histórico e o nome que ganhou foi o do Gustavo Petro com a França Marques. Então, é muito importante essa vitória, que já foi sinalizada, porque ela vai auxiliar a sustentar a possível vitória da esquerda na Colômbia. Professora Harumi, a senhora é professora do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina na USP e também diretora do Instituto Diplomacia pela Democracia. Queria que a senhora fizesse uma avaliação desse atual momento da América Latina especificamente. Antes teve um retrocesso e agora começa uma sinalização de eleição de pessoas, dirigentes progressistas na frente da presidência de vários países aqui no entorno da América Latina. Inclusive, a gente sai da América do Sul e vai um pouco mais para cima, a gente vê essa onda progressista. Eu queria que a senhora fizesse uma análise para a gente, por favor, desse atual momento. Com certeza, a gente vive um momento, essa janela em que a gente questiona. Seria uma retomada da onda progressista que a gente está vivendo? Então, no Peru, Pedro Castilho é um candidato de esquerda, no Chile, o Boric, e agora o Gustavo Petro, na Colômbia, sinaliza esse retorno da esquerda na América Latina, inclusive de países que não fizeram parte da onda progressista latino-americana. Então, a gente vive um momento em aberto para tentar entender o que vai ser construído na América Latina. Mas é muito importante lembrar que essas vitórias, de formas pontuais, elas não seriam suficientes para reconstruir aqueles projetos que a gente vivenciou na América Latina, progressistas como o Mercosul muito forte, a UNASUL, a ALBA. Então, é preciso também que além da vitória da esquerda sinalizando esse retorno da onda progressista, tenha um projeto para esses países na América Latina. Mas se a gente for fazer uma análise numérica dos países, a gente pode dizer sim que temos um retorno da esquerda no contexto, Então, nos países que a direita ganhou, a gente está retornando. E também tem esses casos como o Peru, Chile e Colômbia, que foram países que não presenciaram, não viveram nenhum governo progressista. E agora, tem essas lideranças, vale lembrar também que são lideranças novas, rostos novos, que saem de movimentos sociais, que saem de lideranças regionais, trazendo a proposta de esquerda para os seus países. E chamara Castro em Honduras, não é, professora? Isso, exatamente. Chamara também. Professora Harumi, eu queria te perguntar assim, a Colômbia, ela vive esse processo de instabilidade, de conflito, já há muito tempo. Você que é uma estudiosa do país, você estuda a Colômbia como a sua especialização, eu queria ouvir de você se você acha que realmente o Gustavo Petro, se eleito, ele vai ter condições de realmente fazer essa repactuação pela paz no país. Porque são tantas forças e o conservadorismo, a direita vai permanecer ali nas diligências políticas, está no Congresso. Isso vai ser possível? Essa repactuação pela paz na Colômbia algum dia? Quem sabe com o Gustavo Petro já? Bom, como você disse, são elementos muito difíceis que a gente tem na Colômbia. Então, a gente tem uma narcopolítica muito forte relacionada à extrema direita, a gente tem a relação dos paramilitares com essa narcopolítica que também deixa algo muito complexo. Uma disputa pela terra constante nessa geografia complexa da Colômbia, narcotráfico, guerrilhas. Então, são relações muito difíceis, principalmente ligadas à violência. Mas a gente também tem que trazer o destaque que a Colômbia, ela tem a sua tradição na esquerda, apesar de muito perseguida. A Colômbia, ela vive 58 anos de um conflito civil da guerrilha das Farc contra o Estado colombiano. E também a gente teve esse novo elemento que foi essa experiência democrática de ir às ruas em 2019 e em 2021 foi realmente um levante popular. E o ponto mais importante desse levante popular é que essa juventude, essa população, eles foram às ruas contra o neoliberalismo. Então, tem uma compreensão política de que o problema da Colômbia não é só a guerrilha, não é só o narcotráfico, mas o processo em si muito profundo que o neoliberalismo trouxe para a Colômbia. Então, hoje existe sim um acúmulo que traz a possibilidade de transformação na Colômbia. Mas eles mesmo dizem lá, nós vamos às ruas, não é para eleger o Petro, mas é para sustentar as transformações necessárias na Colômbia. Inclusive, né, professor, no ano passado, em plena pandemia, várias manifestações de colombianos nas ruas foram protestar por uma série de fatores, que são social, desemprego, fome. Isso chamou muita atenção também, né, professora? Exatamente. Eles foram às ruas contra uma reforma, mais uma reforma neoliberal que o governo tentava passar, mas também tinha uma presença muito grande de uma juventude. Uma juventude que vai às ruas porque não tem educação, não tem acesso à saúde, não tem trabalho. Também é importante pontuar que a classe média perdeu muito poder de compra na pandemia. Tem uma crise neoliberal profunda na Colômbia que mobilizou essa população de forma massiva para as ruas, né? Então, tinha muito movimento social, tinha muitas lideranças de esquerda nas ruas, mas tinha também um movimento autônomo, né, das pessoas estarem simplesmente insatisfeitas, né, com essa realidade que a Colômbia vive, então, uma violência de Estado constante com o neoliberalismo, né, promovido pela extrema direita. Então, todos esses elementos fizeram com que as manifestações fossem realmente muito intensas na Colômbia. mais de 40 dias de manifestação. Sim. Foi, foi. A gente acompanhou da forma que a gente pode, porque, como eu bem disse, muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações aqui, né? A cobertura da mídia tradicional. A cobertura da grande mídia é muito escassa sobre os nossos vizinhos, nossos países irmãos aqui da América Latina. Então, conversamos com Amanda Harumi, que é doutora do Prolan, da USP, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. Amanda, muito obrigada pela sua análise. É muito importante ouvi-la, você que é uma especialista aí no processo da Colômbia. Eu que agradeço. Se eu puder indicar, eu digo que acompanhe as eleições pela ComunicaSul e também tem o site Intepaz, que traz todos esses dados tão importantes para a Colômbia. Obrigada, professora. Abraço. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigado.